Como a gente faz para escolher político, escolher as pessoas sem ter toda essa carga de populismo ou de coisa que vem em volta? Porque parece que isso, a gente está num círculo vicioso. É verdade. Chega um e depois tem outro para tirar aquele, depois esse para tirar aquele e na próxima eleição é aquele para tirar esse. Então, por isso que a gente tem que votar bem. Eu acho que o mais difícil é mudar a presidência. Por quê? Porque se a gente começar a melhorar os estados e municípios, por exemplo, o Zema é um nome forte para 2026. O cara vai ser governador, reeleito em Minas Gerais. Aí você começa a ter mais musculatura para isso. Então, a gente precisa votar bem para o Congresso, para os governos estaduais, para os municípios nas eleições de 2024 para ir fortalecendo, para afilandar. Mas você acha que tem espaço para uma conversa mais moderada mesmo no Brasil? Que isso a gente está chegando num pico e depois a pessoa não vai aguentar mais e a gente vai votar para o moderado? Porque a gente nunca foi nesse nível de que é mais tarde. Mas vai acabar. Vai acabar porque o que acontece é o seguinte. Porque então se... Esses caras não têm raiz. Esse populismo, ele vive meio de espuma. Não tem raiz. O que eu falo assim, no dia... E depende também de auxílios. Exatamente. Se você está fora do poder... De dificuldades, o povo está pobre e está com problema para ele poder crescer. Exatamente. Então assim, e vai pegar pela frente um mundo em recessão. É. Vai ser anos bem complicados. Então assim... Quatro anos difíceis. Difíceis. Então a gente, cara, vai ter que... Agora, tem que começar a aparecer uma outra força. Uma das coisas que a gente queria no Congresso... Hoje a gente tem oito deputados. O ideal era ter 31 deputados. Por que 31? Que com 31 você pode exigir todas as votações abertas no Congresso. O cara tem que mostrar como é que ele está votando. Não tem mais voto de liderança. O cara... Isso é um absurdo. O que é um total absurdo? É. Imagina. Não, não. Todo mundo aparece aqui no placar. Quem é que votou a favor do corporativismo? O cara tem que ser cobrado. Lógico, pô. Então eu acho que a gente tem um caminho aí. Agora, é sim de médio prazo. Não é uma coisa de curto prazo. E você acha que essa é a eleição mais importante dos últimos tempos? Eu acho. Eu acho. Porque me parece isso, né? A gente está num momento crucial que... Eu acho. A gente pode voltar três casas ou pode voltar dez casas ou pode andar uma casa ou duas. Não, cara. Eu acho que a democracia tem risco no Brasil, pô. E com esses caras aí, pelo amor de Deus, pô. A democracia... Por que o que acontece? Porque as instituições já vêm sendo esgarçadas com o tempo, né? Exato. Pô, começou lá com o Lula, Mensalão, escândalo de corrupção. O que é isso? Você vai corroendo a instituição. Agora vem o orçamento secreto. Cara, cada um agora... Agora virou normal no Brasil. Assim, não. Para o sistema político no Brasil funcionar, precisa ter corrupção. Como o cara precisa ter corrupção? Não precisa ter corrupção. Coisa nenhuma. E está aí em Minas Gerais para provar. Está aí o Joinville para provar. O orçamento secreto é algo parecido com o Mensalão? É lógico. É. Para comprar voto, cara. É para comprar voto. Eu vou lá, Mensalão, vou dar voto, vou liberar minha emenda para onde você tem voto para você se eleger, cara. É, óbvio que é. É uma barbaridade. É uma facilidade da lei, você fazer dentro da lei, mas uma coisa... Lógico. É distribuir o voto, as verbas públicas para os seus aliados políticos. É totalmente eleitoriano. E como acaba com isso? Tem que acabar, porque o presidente aprovou isso. Tem que vetar, falar que não tem mais orçamento secreto. É porque a ordenação de despesa é uma função do executivo. E que agora deixaram fazer esse negócio aí. Porque, pô, não queria que o Congresso investigasse o filho do presidente. É um cobrindo o outro. Aí, cara, aí não vai. Então tem que ter gente séria. Por isso que eu falo, quando você vota num partido, qualquer um que você votar hoje, todo mundo tem ex-presidiário. Lula é ex-presidiário. O presidente do partido do Bolsonaro, ex-condenado e presidiário, Valdemar da Costa Neto. O partido lá do PAD, lá do Kelman, lá. Outro presidiário preso, tornou Nezenela, não conseguiu disputar a eleição porque está com o Torno Nezenela no pé, cara. Cara, como é que vocês acham que essa turma vai melhorar a democracia, a ética, a lisura na gestão pública? Não dá. Eu vejo alguém que, eu imagino alguém que ficou em coma 20 anos acordando hoje, cara. O Alckmin, Lula, junto com o Lula, Bolsonaro e fala, cara, não mudou nada, está a mesma coisa. Não, e piorando, 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 piorando a qualidade do parlamento, piorando o tipo de gente que a gente elege. Cara, tem que, e aí sim, então se a gente ficar nesse auto-engano, não, mas esse é melhor que o outro e esqueceu que está por trás. Por isso que eu falo, quando você olha um candidato, não olha só o candidato, tem que olhar a retaguarda, o time, porque ele vai governar, ele não governa sozinho, ele governa com o time. Pô, se o presidente do teu partido é mensaleiro, criminoso, condenado, o do outro também, e o outro, então, é candidato, é ex-presidiário condenado, e você acha que esses caras vão melhorar o Brasil, ah, não dá, é muito auto-engano. Por isso que eu digo que tem que votar em gente boa, pô, por isso que a gente briga no Partido Novo tanto por essa política ética, limpa, de gente do bem, processo seletivo, jogador, porque a gente quer oferecer o melhor para as pessoas, porque não vai mudar a política desse jeito. Exato. Exato.